Oi, galerinha! Vamos de novo mais uma atividade? Então, vamos lá! Agora, com os numerais. Então, prestem bem atenção aqui nos numerais. O número 1, o número 2, o número 3, agora vem o 4, depois do 4, o 5, não é mesmo? Então, vamos novamente. Presta atenção! Ó, vocês vão pegar alguma coisa aqui da mamãe aí, tia Shirley aqui, pegou e trocou que eu tenho aqui, ó. Então, vamos de novo associar o numeral à quantidade, mas na folhinha aí, vocês vão fazer, cobrir, passar por cima. Vocês podem pegar colher, tampinha, tampa dos potes da mamãe, ó. Numerar 1, ó. 1 e trocou. Agora, 2, ó. Tia Shirley pegou 2. 3, ó. 3 agora, ó. 1, 2, 3. 4, ó. 1, 2, 3, 4, ó. E agora, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A tia aqui fez com hidrocor que eu tenho aqui, mas vocês podem fazer perfeitamente aí com vários materiais que a mamãe tem. Colher, tampa de potinho de mamãe, tudo que vocês tiverem ao posse de vocês, tá bom? Divirtam-se e façam uma atividade bem bonito pra poder a tia Shirley poder ver tudo bem legal no nosso retorno, ó. Um beijo! E aí E aí E aí